Bem-vindo, caro teleouvinte, a mais uma emissão telebombástica, um ano depois de ter sido decretado pelo Presidente da República, o Estado de Emergência. Pois bem, aqui estamos nós, semi-barricados, semi-confinados, semi-vacinados. Este é o Estado da Nação, um ano depois. A par disso, assistiu-se, ou melhor, sentiu-se, hoje, um ligeirozinho tremor de terra, magnitude 3.4 na escala de Richter, sentido na área metropolitana de Lisboa. Era o que faltava, um bocadinho de animação. Bom, caro teleouvinte, hoje vamos dar por terminada esse tema denso, importante também, que foi a implantação do liberalismo em Portugal. Especial destaque para o novo ordenamento político e socioeconómico entre 1834 e 1851. Fique desse lado, cartel ouvinte, telebomba no ar e bombemos juntos. O final da Guerra Civil que opôs liberais e miguelistas em 1834 significou a derrota das tropas realistas afetas a Dom Miguel e defensoras dos princípios e valores do antigo regime. Estava em marcha um novo ciclo político marcado pelos ideais liberais, pois, tal como afirmou Alexandre Herculano, as forças sociais antigas desapareceram para dar lugar a novas forças. Destruíram-se classes, criaram-se novos sistemas, que substituíram os que se aniquilaram. Os elementos políticos mudaram de situação. No entanto, a vitória do liberalismo não me trouxe a pacificação e a estabilidade política e governativa. A divisão dos liberais entre vintistas, adeptos da Constituição de 1822, e cartistas, defensores da Carta Constitucional de 1826, bem como as suas lutas pelo poder, provocaram no reino um clima de instabilidade. A vida política, no período que decorreu entre 1834 e 1851, foi, portanto, marcado pela divisão entre uma ala progressista, mais avançada, entre os quais havia ainda uma facção mais radical, os vintistas, e uma ala conservadora, mais moderada, ligada ao cartismo. Foi entre estas duas tendências políticas que se verificaram as lutas pelo poder, que impediram a existência de consensos políticos estáveis e duradouros. Neste sentido, entre 1834 e 1851, assistiram-se a várias tentativas de golpes de Estado, cerca de cinco, mutins, pronunciamentos militares e ainda duas guerras civis. Esta instabilidade política levou a que, ao longo deste período, estivessem em vigor, em alternância, três textos constitucionais, de tipo cartista ou vintista, conforme a tendência no poder. Porém, apesar da instabilidade, foi durante este período que se criou um corpo legislativo que visava a modernização do país e que, apesar de nem sempre ter sido aplicado imediatamente, não deixou de constituir um importante legado da monarquia constitucional portuguesa e do liberalismo português. Uma das mais importantes figuras da reforma legislativa do liberalismo português foi Mozinho da Silveira, que redigiu uma série de medidas com vista a pôr fim à ordem social e económica do antigo regime, já ensaiada de forma muito precária e provisória nos primeiros tempos da Revolução Vintista. As convicções liberais de Mozinho e a defesa do interesse público levaram-no a produzir um conjunto de diplomas legais que garantiam a liberdade e a propriedade, numa clara tentativa de reforma e de modernização do Estado, de transformação da estrutura da propriedade e da sociedade em geral. Desta forma, a sua ação legislativa pautou-se pela tomada das seguintes medidas, abrangidas por uma vasta compilação de decretos, segundo os quais se extinguiu os morgados, cujo rendimento era inferior a 200 mil reis, a extinção dos forais, dízimos, bens da coroa e respectivas doações, a extinção da lei mental, lei que remontava ao reinado de D. Duarte, que estabelecia que a sucessão dos bens da coroa se fazia pelo filho varão primogénito. Aboliu-se as cisas sobre as transações, com exceção dos bens de raiz, fundiários. Extinguiram-se as portagens, suspendeu-se o privilégio exclusivo da Companhia dos Vinhos do Alto Douro. Extinguiu-se o erário régio, criando a fazenda pública, denominada Tribunal do Tesouro Público. Nacionalizaram-se os bens do clero e instituiu-se o registro civil. No plano judicial, dividiu-se o país em círculos judiciais, subdivididos em comarcas, que por sua vez se dividiam em julgados, e estes em freguesias. O Supremo Tribunal dispunha de jurisdição sobre o reino, mas estava fixado em Lisboa. Deste modo, retirava aos municípios a antiga autonomia de que dispunham. E estabeleceu ainda o júri nos tribunais. Aboliu também os antigos tribunais, juntas e conselhos de administração central. Separou o poder administrativo do poder judicial, na medida em que as câmaras municipais ficaram sem poder para julgar, o qual foi atribuído em exclusividade aos tribunais. Em termos administrativos, dividiu o país em províncias, marcas e conselhos, de número mais reduzido, chefiadas, respectivamente, pelo prefeito, subprefeito e provedores, nomeados pelo monarca. Mãozinho da Silveira, defensor das ideias liberais, procurou desenvolver uma economia política, assente nos princípios liberais e capitalistas, com vista a libertar os entraves institucionais ao desenvolvimento da riqueza. A desejada liberdade do comércio era conseguida através de legislação que permitia pôr fim aos exclusivos comerciais e aos privilégios daí decorrentes, bem como eliminar os entraves à circulação. Atendendo aos princípios da liberdade individual, Mãozinho procurou garantir, em termos legislativos, o direito à propriedade. Pois defendia que, sem a terra livre, em vão se invoca a liberdade política. A reorganização administrativa e jurídica, promovida pelas reformas liberais a partir de Mãozinho da Silveira, tinham em vista a modernização do país e inspirava-se naquilo que, à época, se considerava o mais perfeito realizado no estrangeiro. A ação legislativa de Mãozinho da Silveira tocou então os principais setores da vida do reino no plano político, social, económico, judicial e administrativo. A legislação de Mãozinho da Silveira foi complementada com outras iniciativas legislativas que contribuíram para transformar a sociedade portuguesa, apesar da persistência do conservadorismo e do apego aos princípios do antigo regime. Nesse âmbito, são de destacar a publicação do Código Comercial de José Ferreira Borges, aprovado a 18 de dezembro de 1833, no sentido de legislar a atividade comercial e de estimular o liberalismo no domínio da economia, a abolição das corporações de ofícios mecânicos em 1834 e a extinção das ordens religiosas em 1834 e, consequentemente, a secularização e venda dos bens eclesiásticos implementada por Joaquim António de Aguiar. Não obstante o labor legislativo, o sucesso das reformas não foi sempre conseguido e não se generalizou a todos os setores. No caso da venda dos bens nacionais, da coroa, da Universidade de Coimbra, da Casa das Rainhas e do Infantado e dos titulares nobres identificados com a causa miguelista, os efeitos pretendidos acabaram por não se concretizar. Entre 1834 e 1835, o Estado liberal procedeu à venda dos bens nacionais em asta pública, como foi o caso da Serra de Sintra. No entanto, os efeitos pretendidos acabaram por não se concretizar, uma vez que o número de proprietários não aumentou como era esperado, tendo os referidos bens sido comprados de forma vantajosa, essencialmente por aristocratas e burgueses, pelo que, por isso, acabaram nas mãos de uma elite, tendo 10% de compradores adquirido 72% das propriedades. Pretendia-se, com a nacionalização dos bens, pagar as dívidas contraídas, evitando recorrer ao aumento excessivo de impostos, política aplicada por Silva Carvalho, ministro da Fazenda. Mas, como já referimos, só uma pequena minoria de burgueses endinheirados beneficiou dessa venda. A reforma de Mozinho da Silveira assumiu-se como fundamental no panorama legislativo português na primeira fase do século XIX e corporizou os anseios liberais manifestados a partir de 1820. O período compreendido entre 1836 e 1851 continua a ser marcado por forte instabilidade política, opondo vintistas e cartistas, o que acabou por se traduzir em dois projetos políticos diferenciados que sucederam o setembrismo entre 1836 e 1842, resultante da revolução ocorrida em setembro de 1836, defensora do vintismo, cujo principal rosto foi Passos Manuel, e o cabralismo entre 1842 e 1851 ligado ao projeto cartista liderado por António Bernardo da Costa Cabral. Os dois anos que seguiram a instauração definitiva do liberalismo em Portugal, em 1834, foram dominados por governos cartistas, num total de cinco governos, o que revela o clima de instabilidade vivido no país, pois as reformas cartistas tinham favorecido a alta burguesia. O povo continuava a viver com muitas dificuldades. A economia permanecia atrasada e dependente financeiramente do exterior, agravando o descontentamento social. Nas eleições de 1836 para a formação de novas cortes, assistiu-se à vitória, no Porto e na Beira, dos deputados adeptos do vintismo. Quando chegaram a Lisboa, a 9 de setembro de 1836, foram recebidos entusiasticamente pela população a quem se juntou a Guarda Nacional. Convivas à Constituição de 1822. A revolta, de base popular e com apoio dos militares, forçou o afastamento dos cartistas do poder. Este movimento revolucionário mobilizou também o apoio da burguesia industrial urbana e dos pequenos e médios comerciantes, insatisfeitos que estavam com o favorecimento que os governos cartistas haviam concedido aos grandes proprietários e à alta burguesia. A revolução de setembro de 1836 iniciou o projeto político que ficou conhecido como Setembrismo, que tinha como objetivo revogar a Carta de 1826, repor a Constituição de 1822 e os princípios do vintismo, mais democráticos e assentes na soberania popular. Perante o curso dos acontecimentos e da adesão dos militares ao movimento, a Rainha Dona Maria II nomeou-a desde setembro um novo governo, tendo como principais ministros Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, Marquês de Sá da Bandeira, e Manuel da Silva Passos, mais conhecido por Passos Manuel, líder político, do setembrismo. O novo poder, que pôs em vigor a Constituição de 1822, entre 10 de setembro de 36 e 4 de abril de 38, até que fosse aprovada uma nova lei constitucional, foi desde logo confrontado com tentativas de restauração da Carta ou com a inclusão de insurreições radicais, responsáveis pela instabilidade do período setembrista. Entre outros eventos causadores de instabilidade, destaca-se o primeiro golpe contra-revolucionário conhecido por Belenzada, que ocorreu em novembro de 1836. Foi um golpe palaciano que pretendia restaurar a Carta Constitucional, encabeçado pela própria Rainha Dona Maria II, a partir de Belém, com o apoio dos cartistas e dos ingleses, a quem pedir apoio. No entanto, o golpe não teve um impacto esperado e, depois da negociação de Passos Manuel com a Rainha, chegou-se a um compromisso que passava pela aprovação de uma nova Constituição que devia conciliar a tendência vintista e cartista. Foram reunidas as Cortes Constituintes a partir de janeiro de 1837. As tendências mais moderadas da Revolução Setembrista ganharam influência e, no cumprimento da solução negociada, promulgou-se em abril a nova Constituição de 1836, que vigorou até fevereiro de 1842. A Constituição de 1838, influenciada pela Constituição Espanhola de 1837 e pela Constituição Belga de 1831, também está patente a influência da Constituição Portuguesa de 1822, nos princípios de que a soberania reside na nação e na divisão tripartida dos poderes, desaparecendo o poder moderador do rei. Assim, a Rainha Dona Maria II passava a deter apenas o poder executivo juntamente com os ministros. Podia dissolver a Câmara dos Deputados, nomear e demitir o governo, o que, mesmo assim, ampliava os poderes régios face ao que acontecia na Constituição de 1822. A influência da Carta Constitucional de 1826 traduz-se na criação de um Parlamento com duas Câmaras, a dos Deputados, eleita por três anos, e a dos Senadores, eleita por seis anos, que dispunham do poder legislativo e na adoção do voto censitário, embora restabelecesse o sufrágio direto. Porém, na Câmara dos Senadores, estes tinham mandatos temporários, o que retirou à nobreza o seu direito natural hereditário de representação. O poder judicial era exercido pelos juízes e jurados, tal como notou Alexandre Herculano a propósito da Constituição Setembrista de 1838. Era um campo neutro onde todos se podiam encontrar pacificamente e procurar, sem sair da legalidade, o predomínio das respectivas opiniões. Durante a vigência dos vários governos setembristas, num total de sete, a sua ação governativa e a sua obra legislativa ficou marcada por importantes reformas que acabaram por persistir e ultrapassar a própria vigência do setembrismo. A reforma educativa foi uma delas. Passos Manoela, em 1836, reestruturou ao nível nacional os vários graus de ensino, centralizou a administração escolar e promoveu a instalação dos liceus em Portugal, nas capitais de distrito, criando a primeira rede escolar deste nível de ensino. No âmbito das reformas do ensino promovidas no período setembrista, destacaram-se ainda a criação de escolas politécnicas, a criação dos conservatórios de artes e ofícios de Lisboa e Porto, a reforma do ensino das academias de belas artes de Lisboa e do Porto, a reestruturação das escolas médico-cirúrgicas, a criação da escola do exército e a regulamentação da instrução primária. Criou ainda, a nível superior, o Conservatório-Geral da Arte Dramática de Lisboa, reunindo a música, o teatro e a dança. No domínio económico, as medidas implementadas pelos ministérios setembristas revelaram um cariz proteccionista, com o intuito de proteger os interesses da pequena e média burguesia e diminuir a dependência do reino face à Inglaterra e, mais importante, conseguir o aumento das receitas alfandegárias. Neste sentido, adotou-se a pauta aduaneira de janeiro de 1837, que aumentou os direitos alfandegários de cerca de 15% para 30%, apesar da mesma se revelar limitadora da atividade comercial e, por isso, contestada por vários setores. Além do mais, promoveu-se a proteção da indústria, dando-se os primeiros passos para a mecanização, numa época em que era urgente que a atividade industrial ganhasse maior dinamismo, uma vez que o arranque industrial tardava a concretizar-se. Em 1838, realizou-se a primeira exposição industrial portuguesa. Assistiu-se ainda à criação de associações empresariais do comércio e da indústria, com vista a estimular a atividade económica nestes setores. No domínio administrativo, o Código Administrativo de 1836 permitiu uma reforma marcada essencialmente pela redução do número de conselhos, tendo sido suprimidos 466 conselhos, prevendo-se uma relativa descentralização e autonomia local, dividindo-se o país em distritos, conselhos, freguesias. No domínio financeiro, o governo setembrista procurou reduzir a despesa pública através do recurso à diminuição dos vencimentos do funcionalismo. Os últimos tempos do setembrismo, entre 1839 e 1842, foram marcados pelas rivalidades entre tendências do liberalismo e pelo avanço e pelo avanço das forças conservadoras, inclusive dos miguelistas. Tudo se preparou para a restauração da Carta Constitucional, quando o sétimo e último governo setembrista foi derrubado a 27 de fevereiro de 1842 pelo golpe do então Ministro da Justiça, António Bernardo da Costa Cabral. Através de um pronunciamento pacífico no Porto que proclamou a restauração da Carta Constitucional e aboliu a Constituição de 1838. Terminava assim o ciclo político-vintista que havia guiado os destinos do reino desde 1836. Com Costa Cabral iniciava-se a nova governação, o cabralismo. Este regime, norteado pelo objetivo da restauração da Carta de 1826 da Ordem Pública e do Desenvolvimento Económico, trazia ao poder os conservadores cartistas ligados ao grande comércio e à finança, bem como aos grandes latifundiários. Formou-se um novo governo em que a presidência e a guerra ficavam nas mãos do Duque da Terceira, e o Ministério do Reino passava a caber a Costa Cabral. O poder político estava claramente entregue a Costa Cabral, um homem autoritário que governou com mão firme, tendo mesmo sido considerado um tirano. O exercício do poder por Costa Cabral foi marcado pelo controle das cortes e das eleições e por um autoritarismo que cedo criou descontentamento contra a classe dominante, nobilitada pelos favores ao Estado e enriquecida pelos negócios de empreendimentos públicos e pelo envolvimento em empréstimos ao Estado com altos juros. Politicamente, de acordo com os princípios cartistas, o cabralismo defendeu a prevalência do poder do rei sobre os demais poderes do Estado, numa visão tradicionalista e conservadora. Contudo, tal não significou o imobilismo do governo cabralista. Costa Cabral procurou o fomento do país, especialmente no campo das obras públicas, no lançamento de projetos de estradas, no domínio da administração, do fomento industrial ao nível da economia e das finanças, com o intuito de reforçar o poder administrativo e centralizador do Estado. Independentemente do caráter autoritário do cabralismo, o período entre 1842 e 1851 ficou marcado por medidas de caráter modernizador nos domínios da administração, da economia e das finanças, entre os quais se destacaram, do ponto de vista administrativo, a criação do Código Administrativo de 1842, que esteve em vigor 36 anos e que significou a centralização administrativa, rompendo com a descentralização iniciada pelos setembristas, tendo conduzido novamente à redução do número de municípios e à extinção das companhias das ordenanças que, tradicionalmente, possibilitavam a afirmação das elites locais no recrutamento dos mancebos para o exército. A nível económico, é de destacar a criação do Banco de Portugal em novembro de 1846, com a função de banco comercial e de banco emissor. Surgiu da fusão do Banco de Lisboa e da Companhia Confiança Nacional, uma sociedade de investimento especializada no financiamento da dívida pública. O Tratado de Comércio assinado com a Inglaterra em 1842, continha disposições a doaneiras protecionistas mais favoráveis ao reino. A aprovação da elaboração de um cadastro de propriedades fundiárias e a criação da décima industrial possibilitou um novo sistema de impostos. A criação da Companhia das Obras Públicas de Portugal em 1844, à qual foram adjudicadas várias obras, construção de estradas sobretudo no norte e de pontos. Finalmente, a criação do Tribunal de Contas em 1849, destinado a fiscalizar todas as receitas e as despesas do Estado. Destacou-se ainda a publicação das chamadas Leis da Saúde, que proibiam os enterramentos nas igrejas. ao nível financeiro, o cabralismo foi marcado por uma atividade fortemente especulativa, ligada aos privilégios concebidos pelo governo, a companhias criadas em troca de empréstimos e adiantamentos ao Estado, abraços com dificuldades financeiras acumuladas. Neste sentido, criaram-se a Companhia de Tabacos, do Sabão, das Pólvoras, a Companhia Confiança Nacional, a Companhia das Estradas do Minho, que negociavam e especulavam sobre os contratos que lhes eram atribuídos pelo Estado. Destes negócios, decorria um prejuízo grave para o reino, pois perdiam-se capitais que não eram efetivamente aplicados e investidos em atividades produtivas. Assim, era o Estado que, através dos impostos, alimentava a alta finança e as leis fiscais publicadas a partir de 1845 tornaram-se um dos principais motivos do descontentamento e da guerra civil. O disputismo de Costa Cabral causou oposição que se traduziu em insurreições que assumiram contornos de guerra civil. Ainda que tenha conseguido sufocar a revolta que ocorreu em Torres Novas em 1844, que visava o regresso dos setembristas ao poder, já não conseguiu evitar o deflagrar de um outro levantamento popular, na medida em que o regime estava não só dividido internamente, quanto aos seus métodos de governo, como o enfraquecido pela elevada dívida pública e pelo déficit orçamental. O reino voltou à guerra civil. Entre abril e maio de 1846, ocorreu aquela que ficou conhecida como a Revolta da Maria da Fonte, um levantamento popular que contou com a participação de muitas mulheres mobilizadas para enfrentar as tropas que eram enviadas para a província para impor a ordem. A insurreição teve início no Minho, mas difundiu-se atrás dos montes, ao Val do Douro e ainda pelo centro do reino. Na origem da Revolta da Maria da Fonte, esteve um lançamento de impostos com uma nova contribuição e o imposto sobre as estradas, bem como o cadastro das propriedades. As papeletas da ladroeira como chamava o povo, a arrecadação dos impostos num organismo central e distante e ainda as leis da saúde, segundo as quais os enterramentos passavam a ser feitos em cemitérios e não nos chão sagradas igrejas. O povo, em morras aos cabrais e vivas a Dom Miguel, atacava e destruía símbolos do Estado, quartéis, cartórios, repartições públicas. Ora, cartel ouvinte, ouçamos um segmento musical interessante de louvor à Maria da Fonte, um hino em homenagem a esta mulher que encabeçou a revolta contra os cabrais. de louvor à Maria da Fonte, em homenagem Viva a Maria da Fonte Com as pistolas na mão Para matar os cabrais Que são falsos à nação Ei, avante, portugueses Ei, avante, não temer Pela santa liberdade Triunfar ou perecer Triunfar ou perecer Viva a Maria da Fonte A cavalo e sem cair Com as pistolas na cinta A tocar, a reunir Ei, avante, portugueses Ei, avante, não temer Pela santa liberdade Triunfar ou perecer Triunfar ou perecer Lá raiou a liberdade Que a nação que a nação Que a nação há de ditar Pela santa liberdade Triunfar ou perecer Triunfar ou perecer A revolta da Maria da Fonte Não teve uma liderança clara Nem um programa político definido Foi um movimento onde confluíram Diversas facções Absolutistas e antigos miguelistas Radicais, escardistas, moderados E até cartistas Insatisfeitos com os métodos De governação de Costa Cabral E com a corrupção Defendia-se o retorno À antiga ordem municipal Decentralizada E condenava-se o caráter Centralizador implementado Pelo governo cabralista O governo reagiu Com o envio de tropas Para as zonas sublevadas Porém, como os resultados Não foram esperados O governo foi forçado A demotir-se E no final de abril Costa Cabral exilou-se em Espanha Em meio de 1846 O duque de Palmela Dom Pedro de Sousa Holstein Foi encarregue De constituir Um novo governo Formado por cartistas E setembristas moderados Foi um governo Que não agradou Sendo obrigado A lidar com a agitação radical E não obstante As sucessivas remodelações O executivo Acabou por se demitir O duque de Saldanha João Carlos de Saldanha Oliveira E Down Foi então convidado A formar novo governo Que assumiu contornos de golpe Conhecido como Em Moscada O que provocou Desagrado por parte Dos revoltosos Que tinham Acalmado Com o afastamento Dos cabrais Formou-se No Porto Em oposição Ao governo de Lisboa A Junta Provisional Do Supremo Governo Do Reino A Junta do Porto Em armas Arrastou todo o Norte A Beira O Alentejo E o Algarve Formaram-se Juntas Governativas De revoltosos No Minho Traz os Montes Beiras Alentejo Açores E Madeira Retomava-se A Guerra Civil Que nesta fase Ficou conhecida por Patuleia Pata ao Léo A resistência Dos revoltosos Prolongou-se Por oito meses Entre Outubro De 1846 E Junho De 1847 A sublevação Só terminou Em Junho De 1847 Com o recurso Ao auxílio Dos ingleses E dos espanhóis Que intervieram A pedido Do Duque de Saldanha E ao abrigo Da Santa Aliança Deste modo Os revoltosos Da Patuleia Renderam-se Em 31 de Maio De 1847 E impediu-se A abdicação De Dona Maria II A paz Assinou-se A 30 de Junho De 1847 Na Convenção De Gramido A paz Trouxe De volta Ao poder Costa Cabral Devido à vitória Que obteve Nas eleições Embora Exercendo o poder A partir de 1849 De forma Mais moderada Isso não significou A pacificação Das várias Facções Políticas O Duque De Saldanha Afastado Da governação Passou a liderar A oposição A Costa Cabral E em 1851 Intentou Um novo golpe Que afastou Definitivamente Costa Cabral Do poder Abrindo caminho Para uma nova fase Da afirmação Do liberalismo Em Portugal A regeneração Que se propunha Trazer Ao reino A tão desejada Estabilidade Ora cartela É ouvinte Como é que a gente Não havia de ser Tão extraordinários Ao nível da política Isso tem sempre A mesma coisa Porrada Porrada Conflitos Políticos Corrupção Enfim Bom Já passou Ora cartela 20 Esperamos que tenha Gostado Desta nossa emissão Um bocadinho mais densa Do que é normal Mas tem que ser Para melhor compreendermos Aquilo que foi A implantação Do liberalismo Em Portugal Vamos por terminada Não só esta emissão Mas esta temática Relacionada Com o território português Na próxima emissão Continuaremos a falar De liberalismo Mas vamos falar Do impacto Que o liberalismo Trouxe Às sociedades À política À economia Até lá Cartela Ouvinte Acompanhe-nos No sítio Do costume Veja ou reveja As emissões Da Telebumpa E não se esqueça Também Associe-se E divulgue este movimento Interplanetário Hashtag Eu aprendi Com a Bumpa Foi um gosto Cara Teleouvinte Mantenha-se Em segurança Apesar Deste Desconfinamento Os Bechechos Mas tenha juízo Por favor Tenha juízo Cartela Ouvinte Foi um gosto Fique bem Saúde Boa Telebumpa No ar Bumbemos Juntos